O problema é da pente, o problema é da pente, mas eu vi a emoção E o Vasco da Gama, isso, fica nas voltinhas, o Vasco da Gama Olha, vamos fazer o seguinte, esse lado aqui torce para o Vasco, tá? E esse lado aqui vai torcer para o Palmeiras Aí, Palmeiras, olha só, Palmeiras, quem será, quem será que vai ganhar? Para o Palmeiras ou o Vasco da Gama? Vamos ver, hein? Cadê a torcida do Palmeiras? Cadê? Olha, o pessoal desse lado aqui torcendo para o Palmeiras, tem a torcida Olha aí, gente, isso A do Vasco está maior que a do Palmeiras, hein? É que aqui não tem paulil, eu estou nem carioca Está bem eu de paulil, esse é o problema Bom, mas é o seguinte Bom, o sexto de vocês é esse aqui e o de vocês é esse aqui Só pode jogar nesse vocês, tá? E vocês falem Então tem que bater aqui para a bola no chão e a bola cair aqui dentro Tá? Não vale pegar a bola com a mão e jogar, não Tem que ficar no chão e a bola cair aqui dentro Tá? E também não vale se a bola não entrar, você pegar e chum E rir assim, jogar a bola com a mão Não pode também, tem que pegar de novo e chum Jogar Tá legal? Ih, ó, não tem vergonha não, não sei fazer mesmo Não sei mesmo, vou jogar só porque vocês estão pedindo para mim A bola é oval, essa bola aqui não é redonda, ela é oval Por isso que eu não consegui isso Eu não tenho sorte, mas as boas que eu pego é oval, tá? São todas elas, tá bom? Tem pa, certo? Cuidado em vocês Para até a bola antes de pegar uma bola E se tem umas bolas aí que eu tomei as tortinhas Tá legal? Vamos lá, hein? Agora vamos ver Quem vai pegar? Palmeiras do Vasco da Gala Quem? Quem? Vamos lá, hein? Trembarados Começou, vamos lá, vamos lá, vamos lá Começou, vamos lá Começou Vamos lá, pessoal Vamos lá Olha o tempo Olha o tempo O pergunto, hein? Vamos lá O Palmeiras tá com uma menos, hein? Tá jogando o Silêncio Cuidado, cuidado Uma bola menos do Palmeiras Vamos lá, gente Vamos lá, jogamos Aí, vou apitar, aí, vou apitar Ih, 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 quem será? Vamos contar rapidinho, hein? Ó, o Palmeiras tá com uma menos aqui, então tira As duas vezes tira, vai Bacia? Não, tá busca aí, confundo Vamos lá, vai, tira uma bola Vai lá, fica, tira uma, isso Vai contando, todo mundo comigo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, dez, quatro, Palmeiras Agora vocês aqui do Vasco, eu acho que o Palmeiras ganhou, hein? Vamos lá, vai Um, uma, duas, três, quatro Cinco, cinco, bola pro Vasco E o Palmeiras é o Palmeiras, é o Palmeiras, é o campeão Parabéns 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 Cadê, cadê? Parabéns Parabéns Ei, vocês vêm arrastar Bom, mas vem cá Agora é a mesma coisa, só que tem o time das gatinhas e dos gatinhos Então vamos ver quem vai ganhar, são as gatinhas ou os gatinhos, tá? Vocês agora só vão nesse sexto e vocês nesse tempo Agora é menor ainda, tem que ser rapidinho Tá legal? Vamos lá então Começou, vamos lá, joga Vamos lá, vamos lá E o gatinho da na frente, vamos lá, gatinha, vamos lá Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá E, vamos lá, joga, vai, vai O gatinho tem uma mesa, hein? Vamos lá, gente, vamos lá, vai jogando, jogando Duas a menos, os gatinhos estão jogando direto Duas a menos Boca e tá, Boca e tá Prontinho Bom, a gente não precisa nem contar perto Porque dessa vez, dessa vez Os gatinhos estão dando um banho, realmente Os gatinhos ganharam Oi, gatinhos Gatinhas, parabéns 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 Que hoje é lindo E vocês Vem arrasar, ok? Cadê o presente deles? Parabéns, viu? Vem cá, Leonardo Tô aqui, Léo Pra você Pro Marco E pro Júnior Leonardo, recadinho, beijo, abraço pra alguém Pra minha mãe e pra minha família Beijo Parabéns, viu? Vem cá, Marcos Recadinho, beijo, abraço Pra minha mãe e pro meu pai e pra minha família Cria Você, Júnior Um beijo, abraço, recadinho Se alguém É mãe e pro meu pai Pra minha família e pra minha família Obrigada Parabéns, hein? Oi, Madalena Cadê você? Madalena Já tem um tempinho pra fazer com a Silvestre? É uma brincadeira rapidinha? Tem, não tem? Tá, eu fiz super rapidinho Só pra vocês fazerem essa brincadeira Rapidinho Vamos fazer o time da Silvestre? Vamos, vamos Então tá Então vocês três Eu com elas aqui E vocês três Aí, vai Vocês três Vai mostrar pra lá Isso Vamos lá, vai Rapidinho Um minutinho, hein, Rita Conta aí Um minuto, tá? Vai, vai Começou, vai Começou, vai Começou Cada noite é sonho Esperando uma aventura nova Faltando todos os cordões Capo, pera, vive Acredite ou não Só falta você viver de lá Até a rua, tudo que deu O problema é da quente O problema é da frente A energia e a emoção Tchau, tchau Tchau, tchau